Fala aí pessoal, beleza? Guita aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, o vídeo de hoje é de possíveis personagens do passe de batalha. Não só passe como roleta, como muito mais. Todo mundo já viu que saiu o teaser, né? Que confirmou o Snoop Dogg, confirmou várias coisas. E lá dentro a gente já consegue ver alguns personagens com certeza que vai ser passe de batalha. Ah, Guiteira, é certeza? Não é certeza, mas eu vou explicar pra vocês. Calma lá, tudo devagarinho, bonitinho, tá bom? Então, primeira coisa que eu peço, família, deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal, dá força pro Guiteira. Talvez abra uma live aí de Code Mobile Apex, deixando os comentários de o que vocês querem aí, que a gente abre lá. Vamos lá, família, tô aqui no vídeo do capo. O vídeo do capo tá bem legal, eu vou falar por cima dele, vamos lá. Espero que vocês viram aí que saíram, né? Esse teaser, acho que muita gente viu. Quem não viu vai ver junto comigo. E aqui a gente sabe que é um teaser do... Da Season, no passe de batalha, mas a gente consegue ver algumas coisas aqui. Que eu vou explicar pra vocês aí, vários personagens aí, pra quem não viu, deixa eu ver. Primeiramente, a gente vê dois personagens femininos dentro desse carro. Uma é a Park, uma skin bem legal que tinha no Cold War. E... E ali a gente acha que é skin da City. Então a gente já tem duas personagens femininas. Aí depois a gente tem o Brantrike. Ou seja, a gente tem muito personagem feminino aí nesse trailer que a gente consegue ver. Ou seja, todo mundo ama. Tem uma skin da Charlie aí também. Titano Helicóptero. Tem muita skin legal, família. E maioria feminina aí, olha que top essa aí. Essa é a Port Nova. Pra quem curte aí, olha. Olha o crédito do desbucado pro YouTube. A gente consegue ver vários personagens femininos do Warzone, Black Ops. Entre vários personagens aí, ele é que top. Muito legal, né? Isso aí com certeza tem alguns passos de batalha aí. Confirmação do Snoop Dogg. Teria que falar aí, Snoop Dogg, super famoso. O Claro, que é mais da minha época aí. Tô com quase 30 anos aí. É a época que ele tava muito estourado. Agora ele tá meio sumido. E aí era o vazamento da skin dele. Que realmente deve vir assim. Eu vou comentar no trailer. Legal. Ó, família. Legal. A gente tá falando. Ah, Snoop Dogg. Um cara que nem a Tatu Famos agora. O cara agora. É, a favor da legalização. Calma aí, família. O importante é as parcerias pro game. Porque, tipo assim, o Coffee Duty ainda tá seguindo o trailer. O Warzone Mobile vai demorar aí. Um ano, dois anos, três anos. A gente não sabe quanto tempo o Warzone Mobile vai demorar. Enquanto isso, o Coffee Duty, ele tem que continuar. E essas parcerias não chegam só no Mobile. Chega no Warzone, chega em tudo. E como a gente quer sempre jogar. Isso é muito bom, tá? Vou deixar isso claro pra vocês aqui no vídeo. Aí, a gente consegue ver, como eu disse. Vários personagens aí no Passos de Batalha. Que eu, particularmente, achei muito top. Outro personagem aí. Legal aí. Baseado nos anos 80, como a gente disse. Pode ser o Adler aí, ó. Tá muito novo pra ser. A gente não sabe aí. Então, vários personagens, como eu disse, feminino. Que a galera curte bastante aí. E essa nova skin que a gente não sabe quem é. Deixa nos comentários se você achar quem é. E aí, temos esse Gunzo maravilhoso. Esse Gunzo tá muito bonito. Isso aí, com certeza, deve ser roleta ou uma outbox aí. O Gunzo tá com a MAC-10. Que é a nova arma que faz todo sentido com ele. Então, já pode ser uma roleta a MAC-10 junto com ele. Fechou? E lembrando que aqui, nada que a gente falou é 100% de certeza. É apenas uma teoria. E como eu curti muito o vídeo dele, eu trouxe pra vocês. Tá bom? E vamos ver o teaser na velocidade normal aí. Pra quem não viu. Bem bacana. Realmente, baseado nos anos 80 aí. Família, então eu espero de coração que tenham gostado muito desse vídeo. Esse vídeo, eu achei esse vídeo do Capo maravilhoso. Falei, vou falar por cima que a galera vai entender. Acho que todo mundo conseguiu entender, né? Vários personagens no P-Dog. Cara, sensacional. Vapo, vapo. Vamos pra próxima season. E é isso. Que o nosso jogo ainda tá muito vivo aí. O Apex tá chegando do lado, mas vai demorar uns dois meses aí. Então é isso. Tamo junto, valeu. É nóis. E fui.